Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do webjornal do Paulo Maciel, seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas. Para você que acessa meus endereços na internet, temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulo maciel da rádio, canal no youtube paulo roberto maciel e instagram paulo roberto maciel 6 barra. Edição de quinta-feira, quinta-feira 18 de novembro de 2021, dia de São Frediano, São Maldez, eu não conhecia esse santo, São Maldez, não conhecia, rogai por nós. Santo Odo de Cluny, Santa Salomé da Cracóvia, a trigésima terceira semana do tempo comum está vigendo neste dia. Deixa eu ver o que mais aqui nós temos, essa semana do tempo comum é da igreja católica apostólica romana, ela tem um calendário específico, é a igreja originária de Cristo. Vamos ver algumas comemorações desse dia. Dia 18 de novembro, quinta-feira, a fase da lua é quarto crescente, estamos no tricentésimo vigésimo segundo dia do ano. Ou seja, estão se passando 322 dias de 2021, faltando 43 dias para terminar esse período. A estação do ano é a primavera brasileira, esse mês é o mês da República, mês de combate ao câncer de próstata, é o mês novembro azul, para o homem fazer o toque retal, é o mês de ação de graças, mês da bandeira. Vamos ver as comemorações então, como eu disse, é dia do conselheiro tutelar, é dia mundial da filosofia, dia nacional de combate ao racismo, dia nacional do notário e do registrador. Agora indicadores da economia brasileira, o salário mínimo nacional R$ 1.100, taxa Selic 7,75% ao ano, IPCA do IBGE nos últimos 12 meses 10,6%. Temos agora aqui, cotação do café, no centro de comércio de café de Vitória, no Espírito Santo, vamos ver como fechou o produto mais importante do estado Caxaba. O café arábica bebida dura, em alta o preço, R$ 1.270,00 a saca de 60 kg do grão, é o produto no atacado, R$ 1.270,00 a saca, puxa vida, que preço, hein? O arábica bebida Rio, R$ 1.180,00, o conilom bica corrida, tipo R$ 7.8,00, R$ 772,00 a saca, preço excelente para o café e cultura. Exame nacional, hein? Primeiro dia do Enem, terá prova de redação, o exame começa neste domingo, hein? No primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021, no próximo domingo, dia 21 de novembro, os candidatos farão, além das provas objetivas de linguagens e ciências humanas, a única prova subjetiva da avaliação, a redação. Nesta edição, o tema será o mesmo, tanto para o Enem impresso, quanto para o digital, e em ambas as modalidades o texto deverá ser feito à mão. Por isso, é obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Ir bem na redação pode ser um diferencial para o candidato, para participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior, e o programa Universidade para Todos, o PROUNI, que concede bolsas de estudos em instituições privadas de ensino superior, é necessário não ter tirado zero na redação. Então, a redação é muito importante, é o fator aí que vai refletir muito, se você quiser o SISU ou o PROUNI. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e INEP, disponibiliza todos os anos, conforme previsto no edital do exame, uma cartilha com os detalhes da correção. Ainda não foi disponibilizada a cartilha do Enem 2021. Documentos de anos anteriores, com exemplos de redações que receberam a nota máxima, estão disponíveis na página da Autarquia. Então, é só entrar lá, né, nessa página, na página do INEP. Criança presa em coluna é salva por bombeiros. Olha, com criança a gente não pode ter muito sossego não, hein. Às vezes a pessoa fica sossegada, num canto, ah, eu vou deitar, vou ficar descansando, ah, mas se tiver uma criança em casa, não fique muito sossegado não, tem que ter atenção. Olha aí o que aconteceu. No bairro Santa Marta, em Vitória, um aluno de sete anos ficou com a cabecinha presa entre a mureta e a coluna de uma quadra escolar. Os bombeiros foram acionados e resolveram a situação, libertando o menino ileso. É, o garotinho lá ficou com a cabecinha presa, mas não foi nada demais não, né, graças a Deus. Mulher com drogas na genitália, meu Deus, que coisa feia. Eu não quero ver isso não, 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 não me mostre. Mulher com entorpecentes na genitália, não me mostre. Além de imoral, é ilegal. Pelo amor de Deus. Uma mulher foi presa ao tentar entrar no complexo penitenciário do Churi, na Grande Vitória, com entorpecentes, meu Deus do céu, nas partes íntimas, na genitália, gente. Nós não passamos aqui muitos detalhes, até porque a polícia não passou tantos detalhes assim, mas a máquina lá detectou. Tem uma máquina que detecta, tem as agentes femininas que também fazem o trabalho de inspeção. A polícia não deu informações mais detalhadas sobre o assunto, mas que a mulher estava com drogas dentro da vagina, isso sim. Então, infelizmente, né, aconteceu. Não sei agora qual é o procedimento, se ela foi visitar algum parente preso, ou se ela estava solta e tinha que retornar à cadeia e retornou com entorpecente, porque é viciada, não sei. Detalhes, mas que é ilegal e imoral e nojento, é. Tráfico interestadual de drogas. Uma operação integrada prendeu o suspeito de tráfico interestadual de entorpecentes no estado do Espírito Santo. Um delegado de Guarapari cuida do caso, hein? Vasta quantidade de munições e drogas, além de um carro de luxo, foram apreendidos pela polícia civil. Agora, essa notícia aqui, que chamou a atenção, aconteceu no sul do Espírito Santo. Um triplo assassinato. Mas são informações de que os mortos eram moradores de rua. Dois homens e uma mulher em situação de rua foram mortos em Marechal Floriano, município do sul do estado do Espírito Santo. Os corpos foram encontrados na terça-feira, 16 de novembro de 2021. O triplo homicídio fez com que o governador Renato Casagrande e o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, se manifestassem pela elucidação do caso. Em março de 2020, houve um caso semelhante no bairro Vila Rubim, em Vitória, quando também moradores de rua foram atacados. Santuário São José de Anchieta reaberto nesta quinta-feira. Olha, depois de três anos de portas fechadas por causa de obras, o Santuário Nacional de São José de Anchieta volta a receber visitas nesta quinta-feira. Olha que coisa boa! Dentre tantas notícias ruins, agora nós temos uma notícia boa, uma notícia que atrai as romarias, os visitantes, os turistas. A igreja situa-se na cidade de Anchieta, no litoral sul do Estado do Espírito Santo. O padre Nilson Maróstica mostrou o patrimônio religioso e cultural para a reportagem que o procurou. O objetivo da reforma é divulgar as ações missionárias de São José de Anchieta, atraindo turistas do Brasil e do exterior, além de dinamizar a economia local. A sinalização do monumento é apresentada nos idiomas português, inglês e espanhol. Inclusive, o Instituto IFAM, que é um instituto nacional que pertence ao governo federal, participou desta obra de revitalização do espaço religioso e cultural. E histórico também. Seleção Brasileira empata com a Argentina e só vai jogar de novo no ano que vem, é isso mesmo? Seleção só volta a jogar no ano que vem, hein? Vamos à notícia, notícia da Agência Brasil. Brasil e Argentina empatam sem gols em jogo muito disputado. Em jogo muito disputado, com lances muito ríspidos, Brasil e Argentina empataram em 0x0 na terça-feira, 16 de novembro de 2021, no estádio Bicentenário, na cidade argentina de San Juan, pela 14ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo 2022, no Qatar. Com o resultado, a seleção brasileira permanece na liderança da classificação da competição, agora com 35 pontos, enquanto o time do craque argentino Lionel Messi é o vice-líder, com 29. A seleção canarinho não pôde contar com Neymar, que ficou de fora do Super Clássico, após sentir dores no adutor da coxa esquerda no treino da última segunda-feira. Após o empate com a Argentina, o Brasil volta a entrar em campo apenas em 2022, no dia 27 de janeiro, contra o Equador, novamente pelas eliminatórias. Mas o Brasil já está garantido. Pesquisa informal de preços agora? Vamos falar? Vamos lá. Olha gente, eu faço as minhas compras depois de pesquisar em dois a três estabelecimentos, porque eu compro no estabelecimento que vende pelo menor preço. Então, depois que eu pesquisei, eu compro e passo os preços que eu consegui aqui para vocês. Olha aí, eu pego minha nota fiscal e passo o preço para vocês. Eu comprei uva, passa o quilo a R$ 15,99 e com desconto de 4% em pagamento à vista. É isso mesmo, desconto de 4% eu tive lá no supermercado principal. Fica na Avenida Presidente Kennedy, número 1198, bairro Vila Lenira, Colatina Espírito Santo. O telefone 3177-733-333, ok? Vamos falar agora do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é assistência social para os mais pobres, os mais fragilizados, os mais vulneráveis economicamente, socialmente. E a Caixa inicia, então, o pagamento do Auxílio Brasil. Data segue em um modelo do Bolsa Família, com base no dígito final do NIS. Cerca de 14 milhões e meio de famílias começaram a receber, na quarta-feira, 17 de novembro de 2021, a primeira parcela do Auxílio Brasil. As datas seguirão o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês, com base no dígito final do número de inscrição social NIS. Com valor médio de R$ 217,18 neste mês, A parcela de novembro começou a ser paga na quarta, para os beneficiários do NIS, com final 1. E terminará no dia 30, para os beneficiários do NIS, com final 0. Assim como no Bolsa Família e no Auxílio Emergencial, o pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal. O governo trabalha para que o programa chegue a 17 milhões de famílias nos próximos meses. Quem recebia o Bolsa Família não precisará ir aos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, para fazer de novo o cadastro. O auxílio usará a mesma base de dados do antigo programa social, apenas nos casos em que o usuário precisar atualizar informações, como mudanças de endereço, documentação, algumas mudanças que acontecem na família, na documentação do responsável familiar, há menos de dois anos será necessário procurar o CRAS para atualizar os dados. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos. Atenção, um novo aplicativo Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, usando o seu celular, o seu computador. Então você vai acompanhar as contas de poupança digitais do banco e vai ter essas informações. Eu acho que o aplicativo Caixa Tem é o mais fácil, né? Muitos brasileiros já possuem o Caixa Tem. Até porque o auxílio emergencial beneficiou muitos brasileiros, milhões de brasileiros. Evento para arrecadar e saudar despesas. Um evento em favor das reformas físicas da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Despesas existentes e obras da fachada externa ainda serem contratadas, será realizado neste sábado próximo, dia 20 de novembro, no Clube Itajubi, no bairro Maria das Graças em Colatina. Os fiéis colatinenses que quiserem participar, devem entrar em contato com a Secretaria Paroquial. Haverá, inclusive, um almoço para os católicos interessados, mas têm que adquirir esse ingresso, né? O ingresso para participar do almoço. E depois haverá leilão de animais, suínos, equinos, bovinos, caprinos. Vai ser um evento muito importante sábado agora, dia 20 de novembro, no Clube Itajubi, em Colatina. Ah, e vai ter também, neste sábado e no domingo, o encontro de casais. Quem casou-se há cinco anos, poderá participar do evento que promete muito congraçamento. Trata-se do encontro de recém-casados, nos dias 20 e 21 de novembro, sábado e domingo. O tema é Com Jesus, Maria e José, Renovando a Alegria de Ser Família. O evento será no edifício São João Paulo II. Uma outra realização da catedral é uma ação entre amigos, que vai ser sorteada, essa ação entre amigos, no dia 18 de dezembro, vai ser no sábado, logo após a missa. Os prêmios são R$ 500, R$ 1.000, tablet, bicicleta elétrica e o principal prêmio, uma motocicleta Honda Bis, zero quilômetro. O bilhete para concorrer nesta ação entre amigos custa apenas R$ 10. Mais informações, na Secretaria Paroquial. Olha, aliás, nesta quinta-feira o horário de funcionamento é das 8 às 11 e das 13 às 18 horas, hein? Tá bom? Telefones para mais informações, 2102 5010 e 2102 5006. Hoje também tem missa na catedral. Catedral, todos os dias tem missa às 19 horas e hoje não será diferente. Dia 18, quinta-feira. Ah, também nesta quinta-feira, dia 18, acontece a abertura da novena de Nossa Senhora das Graças. 19 horas tem a celebração eucarística na abertura da novena, que será celebrada, será oficiada, presidida pelo padre José Valdeci Romão. Deixa eu ver. Na sexta-feira, meio-dia, haverá a celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, missa votiva, hein? De São José, na sexta-feira, com o padre Valdeci também, na catedral. Às 19 horas, a missa será celebrada na catedral pelo padre Elis Marques. Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna, de quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021. Vamos ver o que saiu na capa deste jornal, que circula tanto online quanto de forma impressa nas bancas de jornais e revistas, e nas lanchonetes, padarias, panificadoras. Além dos jornaleiros, né? Acredito que os jornaleiros ainda vendem os jornais impressos pelas ruas. Eu acredito que sim. Eu gostava muito, quando eu ia quase mensalmente à Vila Velha, de comprar na Avenida Luciano das Neves, perto do supermercado Perim, ali na antiga Toca, bairro Toca. Eu gostava muito de comprar jornal por ali. Tinha sempre o jornaleiro vendendo ali, na rua, na Avenida Luciano das Neves, na antiga localidade da Toca. Hoje não se fala mais, mas quando eu era criança chamava-se Toca. Aquela região ali, onde tem uma padaria, né? Perto do terminal Vila Velha, é por ali. Vamos às manchetes, então? Manchetes do jornal A Tribuna, de quarta-feira, 17 de novembro. Governador, não, é governo federal, né? Governo federal, é. Governo federal paga novo benefício a partir de hoje. É o Auxílio Brasil, né? Que começou a ser pago na quarta-feira. Pedidos de crianças emocionam Papai Noel. Cleiston Cunha participa dos sonhos há 20 anos. É uma legenda de fotografia de capa. Lei autoriza prefeituras a pagar hora extra a policiais militares. 5 mil vagas para trabalhar em bares e hotéis. Oportunidades que são efetivas e temporárias, também estão abertas para restaurantes. Lucas Alves e Jair Albino trabalham em restaurante de Jardim Camboria, em Vitória, que está contratando duas pessoas para o cargo de barman. Não é barman. Não é o superman, não, hein? É barman. É o barman. Então, vamos lá agora. O que tem mais aqui? Tem mais manchetes? Vamos ver aqui. Ah, sim. Caderno do Enem com o tema Ciências. Ah, sim. Ciências no caderno do Enem. Tem que estudar. E domingo começa o Enem. Tem um caderno do Enem, tem um suplemento no jornal de quarta-feira. Ciências no caderno do Enem. Já falei o que tem mais aqui. Ah, sim. O Estado vai começar a vacinação de reforço para quem tem mais de 18 anos. É uma recomendação do Ministério da Saúde, do Governo Federal. Não é só o Estado que vai começar, não. Adultos de 18 a 59 anos que já tomaram a segunda dose da vacina aguardam o prazo de cinco meses de intervalo para receber o imunizante adicional que foi liberado pelo Ministério da Saúde. Tem mais alguma coisa? Acho que tá bom, né? Tá bom. Ah, sim. Religião. Caderno de religião ou a coluna de religião do Jornal à Tribuna. Apoio psicológico e médico para crianças que estão em situação vulnerável. Ah, sim. Apoio psicológico. É sempre bom, né? O que vier para ajudar as pessoas é sempre bom, né? A gente elogia aqui. Vamos a mais informações. Chega de manchetes de A Tribuna. Já acabou, acabou. Vamos falar da novela Gênesis, que está excelente. Parece que tá indo pra sua fase final, né? Foi emocionante, por exemplo, a revelação de José do Egito a seus irmãos. Pra quem não sabe, José foi o irmão vendido como escravo pelos seus irmãos. E ele acabou indo para o Egito e lá ele se transformou no segundo homem mais poderoso do Egito. É. E houve uma grande fome naquela região. E os irmãos dele, que não sabiam que ele era governador do Egito, foram pra lá. Porque lá no Egito, José tinha feito um trabalho eficiente que guardou o alimento. E eles foram pra lá comprar alimentos e lá José se revela para eles. Olha, eu sou o irmão de vocês, que vocês venderam muitos anos atrás. Nossa, que coisa, né? Foi algo assim, excepcional mesmo. Foi um capítulo excepcional, o da novela Gênesis, na terça-feira, 16 de novembro de 2021, na Record TV. Foi quando José do Egito revelou-se aos seus 11 irmãos, inclusive o caçula Benjamim. Ele foi vendido pelos irmãos muitos anos atrás e acabou tornando-se governador do Egito. Numa seca que atingiu toda a região, José foi quem conseguiu arquitetar um plano para evitar a morte de todos, né? Ele fez provisões, fez um sistema de trabalho que guardasse, armazenasse os alimentos para que ninguém passasse fome. Governador piauiense pega a Covid na Europa, mesmo vacinado. É informação do canal do YouTube Alexandre Garcia. Vamos ver o que o Alexandre Garcia falou, hein? O governador do Piauí, Wellington Dias, viajou a Glasgow, na Escócia, Europa. É, pra quem não sabe, Glasgow fica na Escócia, lá no Reino Unido, né? Eu já estive na Inglaterra, na parte do Reino Unido, eu estive em Breast. Breast é uma cidadezinha da Inglaterra. Nossa, um frio, um frio que jamais eu vi na minha vida, eu passei por lá. Na época eu bebia, hoje eu não consumo mais bebida alcoólica, mas na época eu bebia. Aí, em Breast, não podia beber durante o dia, é uma cidade militar. Aí, o que que eu fui fazer? Brasileiro tem dessas coisas, né? Eu bebia e tava fazendo muito frio, eu fui comprar licor, contrô de banana num supermercado. Olha só, eu fui a um supermercado dessa cidade inglesa, com os amigos. Nós ficamos arquitetando, como é que nós vamos beber? Os bares não abrem nesse horário do dia. E nós estamos com frio danado. Aí, falei, ó, no supermercado, vamos lá? Não sei se foi eu que sugeri, ou foi outro colega. Sei que nós fomos pra um supermercado, e lá eu comprei um litro de, uma garrafa, não sei, de licor, contrô, de banana, eu me lembro até hoje. Eu comprei uma, um amigo meu que tava comigo comprou também, e nós fomos beber na praça. Que coisa, pra ver se esquentava o corpo, porque tava frio, hein? Muito frio. Talvez você desculpa pra ir beber alguma coisa, né? Mas os bares estavam fechados, não sei, eu acho que era uma norma. Era período do dia, e era uma cidade militar, tinha até uma caravela de guerra lá, que nós fomos visitar e tal. Mas deu tudo certo, não houve nada de mais, bebemos controladamente, né? Mas graças a Deus, hoje eu não bebo mais. O governador, então, do Piauí, Wellington Dias, viajou a Glasgow, na Escócia, na Europa, e contraiu a Covid-19. Olha o detalhe, né? Ele já tinha recebido as duas doses da vacina anti-Covid. É a mesma coisa que o ministro da Saúde, né? O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi aos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, pegou a Covid também, mesmo recebendo as duas doses. Então, nós temos que parar de ser hipócritas e falar para as pessoas, olha, tomando a vacina, também pega a Covid. Porque há muita narrativa que se passa na internet sem esclarecimento. Então, as pessoas têm que esclarecer, sim, pega também, mesmo vacinado. Então, o governador Wellington Dias contraiu o novo coronavírus, e vai ter que passar, então, pela quarentena, vai ter que ficar lá, né? Lá na Europa, lá em Glasgow, na Escócia, pelo período aí de quarentena. Ele estava num evento de meio ambiente, e foi imunizado duas vezes, como eu já disse, em 11 de maio e 12 de agosto, e agora está nessa situação de passar lá o período de quarentena. Coração mata mais que Covid, é outra notícia que ninguém informa. Se você vê televisão, ainda bem que eu não estou vendo quase jornal nenhum na televisão, hein? Estou preferindo a minha internet. Me informa muito mais nos sites confiáveis, naqueles que eu acredito. Ainda bem que, então, eu não estou vendo muito mais jornal de televisão, que está muito segmentado para a esquerdofrenia, né? Para a esquerda doente. Então, olha aqui. Coração mata mais que Covid. As doenças do coração estão matando de 10 a 12 vezes mais que a Covid-19. Alguém já falou isso para você no jornal que você assiste? Eu queria saber, você que está me ouvindo aí, Alguém já te falou? Doenças do coração matam mais do que a Covid-19? 10 a 12 vezes. É impressionante, gente, isso. Isso segundo a Associação Nacional de Cardiologia. A média é de mais de 800 mortes de pessoas cardíacas por dia. 800 mortes. Informação do canal do Alexandre Garcia, hein? Pix completa um ano. Na terça-feira, dia 16 de novembro, o Pix completou um ano. Há 110 milhões de brasileiros inscritos. São movimentados por esse sistema de transferência de dinheiro via internet. 550 bilhões por mês. Minha nossa, olha só. Não sabia que era essa quantia toda. Eu já tinha até feito, digitado a notícia aqui, mas não tinha atentado para este fato. Olha, o Pix movimenta, com seus 110 milhões de inscritos, 550 bilhões de reais, bi, bi, por mês. E vai surgir, proximamente, ainda em novembro, o Pix SAC e o Pix Troco. O Pix foi criado pelo Banco Central do Brasil. E houve uma adesão imediata, né? É uma transferência de dinheiro fácil, sem pagamento de nada. Então, muito bom. Brasil no Oriente Médio, frango, chá de mate e café são produtos importantes exportados pelo Brasil para países árabes. Você sabia? O presidente Jair Bolsonaro busca mais investidores em sua viagem pela região do Bahrein, Dubai e outros países da língua árabe. 62 chances para trabalhar em Colatina. Você que está desempregado já procurou a Agência do Sistema Nacional de Empregos de Colatina, o CINE? Pois é, vai lá, hein? Tem 62 vagas de emprego. Quer dizer, cada dia modifica. Mas na última vez que eu fui verificar no mural externo do CINE, eram 62 vagas. O telefone é 3721-7102. O DDD de Colatina é o 27. O endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, nº 98, bairro Centro, Colatina Espírito Santo. Sorria! Vamos sorrir! Sorrir é bom para melhorar o funcionamento do nosso organismo. É, sorrir faz bem para a saúde. Então, aqui, vamos falar de um humorista, Geraldo Magela. Geraldo Magela é um cego, né? É um deficiente visual. Vamos ver o que ele disse? Ele disse o seguinte. Para as mulheres que reclamam da vida, a mulher é privilegiada, pois o negócio dela é de encaixar. Já o nosso, do homem, é de armar. É bem mais difícil. O Geraldo Magela, ele é uma pessoa muito divertida, né? Uma pessoa que não tem a visão, mas leva a vida se divertindo e divertindo os outros. Acho que muita gente deveria se espelhar no Geraldo Magela. Ele é um exemplo para todos nós. Não se deixou levar pela deficiência física. É assim que deve ser a vida, gente. Todos nós temos algum problema. Temos que parar com o nhen-nhen, né? Parar de querer ter cota para isso, cota para aquilo, proteção para homoafetivo, cota para afrodescendentes. O sujeito é deficiente visual, é cego, trabalha, ganha dinheiro, está sempre divertindo os outros e se divertindo. Isso é que é importante. É um exemplo que deve ser seguido, sem essas pessoas que ficam só querendo ser ativistas de determinadas causas e agindo com hipocrisia, sem isso. Então, vamos repetir lá o que o Geraldo Magela disse? Ele mesmo fala que ele é cego, não é deficiente visual, não. É cego mesmo. Ele disse que a mulher que fica reclamando demais aí, as mulheres que reclamam da vida, a mulher é privilegiada, pois o negócio dela é de encaixar. Já o nosso, do homem, é de armar. É bem mais difícil armar do que encaixar, né, gente? É interessante, tá bom. É só para relaxar um pouco, né? Não vamos ser também rígidos demais. Papai Noel dos Correios está aí, hein? Atenção, você que gosta de participar, já foi iniciada a campanha Papai Noel dos Correios. Os desejos de Natal de crianças de até 10 anos em situação de vulnerabilidade social já começaram a ser enviados aos Correios, onde todos os anos milhares de ajudantes do Papai Noel vão buscar as famosas cartinhas. A campanha começou há mais de 30 anos, quando empregados da empresa, comovidos com as cartinhas em caligrafia recém-aprendida ou transformadas em desenhos coloridos, chegavam aos Correios e eles decidiram tirar esses sonhos do papel. Somente nos últimos 10 anos, mais de 6 milhões de cartinhas já foram atendidas. Nesta edição, até o momento, 65 mil cartas já chegaram. Os pedidos são variados e vão de brinquedos a gêneros de primeira necessidade. A professora Fabiola Neves é uma das ajudantes do Bom Velhinho e todos os anos ela mobiliza colegas de trabalho, familiares, amigos, para realizar os sonhos de Natal da criançada. Todo ano, muita gente se compromete a ajudar. Para adotar uma carta, os interessados podem se dirigir a uma unidade participante da ação pelo blog da campanha. Entre no blog do Correio. É só clicar em Adoção Online, lá no blog do Correio. E a seguir, o passo a passo vai ser determinado. Então veja lá no site dos Correios, você vai saber de tudo. Vamos falar da Black Friday? As lojas já estão com suas faixas, cartazes, banners, indicando que a Black Friday já está pintando por aí. A Black Friday, aliás, o dia certo dela é o 26 de novembro. Dia 26 de novembro vai ser na sexta-feira da semana que vem. Então, as lojas já se anteciparam, muitas lojas já estão fazendo essa promoção. A data ganhou muita força no comércio brasileiro nos últimos anos e entrou para o roteiro de compras dos consumidores. Tem um exemplo aqui do analista de sistema Rodrigo Siqueira, ele quer comprar um televisor de 32 polegadas e vem fazendo um comparativo de preços em diferentes lojas há pelo menos dois meses. Certamente que no dia 26 ele vai procurar as lojas de novo. A que tiver com preço mais baixo, ele vai comprar. A diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Lilian Brandão, recomenda aproveitar os descontos de produtos e serviços tomando cuidados para evitar transtornos com preços enganosos. Para isso, basta se espelhar no caso aqui do Rodrigo, que está pesquisando há dois meses. A Black Friday surgiu nos Estados Unidos nos anos 1960 e desde 2010 acontece no Brasil com a intenção de esvaziar o estoque de peças e produtos para reabastecer os antes do Natal, a maior data de vendas do Brasil. Com o volume de vendas muito grande no fim de ano, é importante lembrar que no caso, que caso o consumidor tenha algum problema com as compras, serviços, mercadorias, pode recorrer aos PROCONs ou registrar queixa no site consumidor.gov.br. Lilian Brandão lembra que está escrito no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor sobre troca de produtos comprados por meio da internet. Está escrito lá como é que o consumidor deve proceder. Outra dica para quem for comprar na Black Friday, além de comparar os preços e as lojas, é pensar no consumo consciente para evitar compras por impulso e futuros endividamentos. Ok? Agora vamos falar aqui de um vendedor, de um trabalhador simpático aqui de Colatina. É o Biscoito. O Biscoito é um vendedor de picolés e balas doces em Colatina. Ele tem 58 anos de idade, gente, e diz que desde os 15 anos vende picolés e doces pelas ruas. É o Hélio Coelho, mas pelo nome oficial poucos o conhecem. A maioria das pessoas o conhecem pelo apelido Biscoito. Ele deu entrevista a mim, ao repórter Paulo Maciel em 2018, cujo vídeo eu disponibilizei no YouTube, canal Paulo Roberto Maciel. Está lá no facebook.com barra Paulo Maciel da Rádio e também eu coloquei no Instagram paulorobertomaciel 6 barra. E no blog também está? Deixa eu ver se está. Está sim. No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com O Biscoito é um trabalhador do dia ou da noite. Ele não tem tempo ruim para ele, não. Ele vai para as ruas vender as suas balas, seus doces, seus picolés desde 1978. Ele percorre as praças, as ruas, o pátio do Hospital São José, a estação rodoviária. várias vezes ele sai com um carrinho de picolé e outras vezes vai com uma caixa de isopor contendo apetitosos doces. Todo mundo gosta dele e o incentiva. A renda dele pode chegar a R$ 1.500 por mês. Olha aí! Como vendedor ambulante autônomo prevenido, o Biscoito informa que paga o carnê do INSS mensalmente. Por quê? Porque ele quer se aposentar um dia, então ele paga como autônomo. Bacana, né? É assim que todo mundo devia fazer. Quem é autônomo, pagar o carnezinho mensalmente, porque um dia ele pode se aposentar e ter o benefício do INSS. Olha, projeto do auxílio emergencial, a PEC dos precatórios, puxa prioridades do governo no Senado. Os senadores deviam votar isso com mais rapidez, gente. inclusive o André Mendonça é outro projeto, outra demanda que está lá no Congresso, mais precisamente no Senado para ser decidida essa questão. O nome do André Mendonça, advogado, que foi ministro da Justiça, advogado-geral da União, foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, está lá no Senado há mais de três meses para ser sabatinado, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal e nada acontece e fica por isso mesmo. Em que Brasil nós vivemos, gente? Não dá para entender uma coisa dessa, não. O que o Senado está fazendo, gente? O governo federal do presidente Jair Bolsonaro fez uma lista de cinco matérias que considera prioritárias para serem aprovadas no Senado ainda neste ano. A informação foi confirmada pelo líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho. em entrevista coletiva recentemente. Uma dessas matérias prioritárias que o governo enviou para o Congresso é a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que trata dos precatórios. Conforme Bezerra, que é o relator da matéria, seu relatório deverá ser apreciado entre os dias 23 e 24 deste mês na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, se houver entendimento entre as lideranças partidárias, o texto poderá ser votado na mesma semana em plenário. Caso contrário, a matéria será apreciada no período do esforço concentrado entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. Já aprovada em duas sessões na Câmara dos Deputados, a matéria está enfrentando resistência no Senado. Eu não sei porquê. É uma matéria necessária para conceder o auxílio Brasil a milhões de brasileiros que passam por necessidades. Senhores senadores, os senhores estão representando a população ou não estão? Pelo amor de Deus, gente! Senhor, haja na vida dessas pessoas, Senhor! Só o Senhor mesmo, Deus, agindo na vida dessas pessoas para elas tomarem consciência da importância desse trabalho. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. Shalom Adonai! É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus amigos e amigas, que acessam o canal no YouTube paulorobertomaciel, blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio, Instagram paulorobertomaciel6 barra.